A oitava Conferência Municipal de Saúde de Caxias reúne segmentos como os representantes de associação de bairros, trabalhadores da saúde, órgãos ligados ao direito da mulher, dentre outros. Levaremos daqui propostas que são analisadas aqui, o que queremos e levaremos para o Estado, onde na Conferência do Estado juntaremos também com as propostas do Estado e de lá sairemos para a Conferência Nacional que é feita em Brasília, do 1º a 4º de dezembro. Em dois dias de evento, oito temas são debatidos. Entre eles estão valorização do trabalhador e da educação em saúde e gestão do SUS e modelos de atenção à saúde. Para este outro representante do Conselho, o momento é ímpar, onde o município chama a sociedade para debater assuntos de relevância à nossa saúde. De quatro em quatro anos tem essa Conferência Nacional de Saúde. É uma oportunidade onde a gente tem para externar as nossas necessidades, onde a gente tem a oportunidade de estar opinando, tanto no que está acontecendo a nível local, como estadual e também a nível nacional. Além das propostas que saem daqui, é feita também a escolha de conselheiros e delegados que vão representar Caxias nas Conferências Estadual e Nacional a serem realizadas ainda este ano. Para que a gente discuta ações de saúde, para que a gente leve para uma Conferência Estadual e da Conferência Estadual a gente eleja delegados para que a gente vá para a Conferência Nacional em busca de quê? Em busca de melhorar a saúde, não só de Caxias, não só do Maranhão, mas do país como um todo. Obrigado.